E para analisar o novo campeão nacional, temos hoje connosco em estúdio o comentador esportivo Jorge Batista. Jorge, muito bem-vindo uma vez mais ao Fala Portugal. Por tudo aquilo que o Benfica fez, este troféu foi bem entregue? Muito bem entregue, quer dizer, inteiramente justo. Aliás, o próprio presidente já o disse, foi a equipa que praticamente liderou desde a primeira jornada, e digo praticamente porque nas primeiras jornadas os três grandes estão sempre ali colados, mas liderou desde a primeira à última jornada, foi a equipa que mais golos marcou, aquela que menos golos sofreu, aquela que teve um nível exibicional mais tempo no topo. Portanto, quer dizer, colocar em causa este título era não perceber nada de futebol e não gostar de futebol, sobretudo. E quem é que destacaria na equipa como sendo dos principais responsáveis por este troféu? O primeiro treinador, que chegou ao Benfica depois de quatro anos sem se ver um troféu, sem se ver nenhum título, conseguiu aglutinar ali uma série de jogadores, conseguiu também transmitir uma boa ideia de jogo, a equipa entrou muitíssimo bem, eu já o aqui disse até também neste mesmo estúdio, que uma das coisas que favoreceu a equipa do Benfica também foi o calendário, porque o calendário foi bastante acessível no início, portanto isso permite construir uma equipa com base em vitórias, se bem que também já havia a mesma coisa e não acontecer o que aconteceu, portanto já havia e não terem aproveitado. Mas o Benfica deste ano aproveitou bem, uma boa ideia de jogo, grande espetacularidade, e portanto ganhou uma vantagem suficiente para depois sofrer nesta parte final, que era escusado, mas aí foi um excesso de confiança talvez que levou e alguma inexperiência. Mas destaco primeiro o treinador e depois alguns jogadores, algumas apostas que ele fez em alguns jogadores nucleares, nomeadamente em alguns jovens que faziam parte das escolas do Benfica. É o primeiro campeonato com o Rui Costa na presidência do Benfica, estamos esperando uma nova era na luz. É, quer dizer, o Rui Costa tem feito um percurso inteligente na forma como se tem demarcado a pouco e pouco da era Luís Filipe Vieira, onde ele também fez parte. E essa foi a principal crítica que eu fiz quando ele se candidatou à presidência do Benfica e praticamente se quis demarcar rapidamente e ele não se pode esquecer daquilo que aconteceu para trás. E o Benfica está envolto em alguns problemas judiciais, etc. Um deles esteve lá, assinou muita vez de cruz, etc. Mas a pouco e pouco, e ele é um homem do futebol, portanto é mais de terreno do que propriamente de escritório, ele a pouco e pouco tem sabido, digamos, deixar para trás essa imagem mais negativa. Este campeonato tem também o dedo dele muito, não só na escolha do treinador, como, digamos, no equilíbrio que foi dando ao próprio clube. E, portanto, não se pode esquecer nunca aquilo que ele li. Pode ser uma nova era, porque é um jogador, foi jogador, foi campeão do Benfica, foi jogador, foi um jogador importantíssimo na história do clube, agora foi dirigente, agora é presidente. Portanto, não há muito... Tudo isso tem um peso, não é? Tem um peso, até porque não foi um jogador qualquer, foi um jogador extraordinário. E, portanto, um jogador muito acima da média. Portanto, tem aqui o peso que o seu próprio nome indica e continua a ser uma pessoa humilde, e é subsexualmente, isso é que é verdade. E, aliás, quando ele era jogador, convivi com ele, quando estava em Itália, quando eu morei em Itália também. Portanto, convivi muito perto, sei bem o peso que ele criou também no futebol italiano. Portanto, digamos, é inteiramente merecido. Agora vamos ver se há um aproveitamento na conquista deste campeonato que lhe permita conseguir este trabalho e continuar no futuro, a ser, digamos, um clube que não esteja tanto tempo sem ganhar um troféu. Olhando para o rival, o Futebol Clube do Porto, acabou por ser um campeonato renhido, mas foi um justo vencido? Acaba por ser um justo vencido, porque o justo segundo lugar, sim, vencido nunca é justo, porque ninguém gosta de perder, e sobretudo o Futebol Clube do Porto, e sobretudo o seu treinador, seja Conceição. Mas também ninguém gosta de perder, isso às vezes é elevado ao máximo. Agora, é sempre um grande adversário e não é inimigo, portanto é preciso que se esclareça isso, aqui no futebol o problema mais vezes é vão extrapolando algumas ideias que, enfim, ferem um pouco aquilo que é o desportivismo, mas é um dos maiores clubes, aliás, é um dos maiores clubes portugueses e da Europa, tal qual como o Benfica, tem um peso histórico também na história do futebol português, e a verdade é que o Sérgio Conceição, mesmo com o plantel, que não é tão rico quanto se poderia imaginar, aliás, nos últimos anos tem feito um trabalho notável, portanto, e tem levado o futebol do Porto, que tem conquistado os últimos anos troféus e títulos, aliás, continua aqui com a Taça Portugal à beira, já ganhou a Taça da Liga, é a supertaça, portanto, pode ir para o terceiro troféu. Agora, tem o amargo de boca do campeonato, que esse é sempre o principal objetivo, mas fez uma boa campanha na Europa, também tem o amargo de boca, porque se calhar não merecia ter ficado pelo caminho com o Inter, portanto, acaba por ser uma carreira muito positiva e que foi traída pelos, como disse o próprio Sérgio Conceição, pelos primeiros jogos onde a equipa se deixou perder pontos, perdeu muitos pontos, há décima jornada já tinha perdido oito pontos, é muito ponto para um clube como o Futebol Clube Porto, sobretudo no início de um campeonato, caso contrário, a luta teria sido diferente. Também acho que o Benfica não ia cair no excesso de confiança que caiu quando tinha os dez pontos de vantagem e que depois foi completamente aglutinado no Estádio do Luz, no jogo contra o Futebol Clube Porto. Pegando os dois títulos que o Futebol Clube Porto conquistou, ainda tem a Taça de Portugal. São argumentos que chegam para Sérgio Conceição continuar ao leme dos Dragões? Sim, aliás, ele tem o ADN do Futebol Clube Porto, portanto, é aquele treinador. O problema é que a imagem vai se desgastando um pouco, e a carreira dele se calhar também, se ele tem outras pretensões, vai se desgastando um pouco num clube que exige muito e que, sobretudo, tem aquela componente regional, regionalista fortíssima. E, portanto, ele, com os desgastos que vai tendo, com as reações que vai tendo, que não são nada simpáticas para um treinador e, sobretudo, para a imagem dele, nem só nacional como internacional, não sei se não seria a altura dele escolher um novo percurso. Mas o Futebol Clube Porto está satisfeito com ele, ele gosta de estar no Futebol Clube Porto, está bem, portanto, não tem necessidade, a não ser a necessidade esportiva que o leve a uma ambição maior, mas, quer dizer, há ali uma componente, são umbilicalmente, uma ligação fortíssima entre ele e o Futebol Clube Porto e, portanto, ele só tem que se dar os parabéns a tudo aquilo que ele tem feito neste percurso e acho que vai continuar. E aguardar para ver o que acontece também no domingo com o Sporting Braga para a Taça de Portugal. Jorge Batista, obrigada pela sua presença. Obrigado, boa noite. Boa noite.